Ah, 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 ah Se angústia atormenta, a cabeça me pretende tanto pensar. Que receito, falo, poeta, deixo pensar que contigo já alcança. Melancolia, explorada no meu peito. Nessas tardes coloridas, dão duradas de dezembro. Deus é quem sabe quando ela vai passar. E até o Natal, até o Réveillon, até o Carnaval. Quando a melancolia chega de repente, quero secar. Eu fico aqui simplesmente atrás, sem palavras pra me consolar. Mas se angústia atormenta, a cabeça arrebenta de tanto pensar. Que receito, falo, poeta, deixo o pensamento onde pode alcançar. Melancolia, explorada no meu peito. Nessas tardes coloridas, dão duradas de dezembro. Deus é quem sabe quando ela vai passar. Que até o Natal, até o Réveillon, até o Carnaval. Vou até o Natal, até o Natal, até o Natal. Nessas tardes coloridas, dão duradas de dezembro. Deus é quem sabe quando ela vai passar. Que até o Natal, até o Réveillon, até o Carnaval. Ou até o Natal, até o Natal, até o Natal. Que até o Natal, até o Réveillon, até o Carnaval. Ou até o final do ano que vem. Que até o Natal, até o Natal, até o Natal.